Depois de um ano e sete meses, a Fiel volta pra Arena Química Arena. Tudo o que aconteceu nesse jogo, você confere agora. Depois de um tempão longe, a Fiel volta aqui na Arena Química. Qual é a sensação dessa volta, mano? Matar saudade. Chegamos aqui na estação, já desembarcamos perto do estádio da Arena Química Arena. E, ó, realmente um movimento fraquinho, né? Pouca gente aqui comparado ao que eu costumava ver aqui na saída do metrô. Sempre lotado gente pra caramba. Hoje, um movimento mais discreto também. Menos ingressos colocados na disposição. Tá friozinho? Tem toque aqui também. Tem máscara, tem sucesso aqui? Tem tudo do timão aqui na saída do metrô. Agora bora conversar com a galera e depois subir e entrar lá dentro, papai. Que vai ser um reencontro foda demais. Africhado, hein? Saco vazio não para em pé, né papai? Bora meter um lanche e continuar o trabalho. Tá maluco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É isso aí galera. Opa, você é cadeirante? Eu sou cadeirante. Primeiro, como é que é acessibilidade dos estádios do Brasil hoje em dia? Dá para quem é cadeirante ou quem tem alguma deficiência pôlar no estádio. Frequentar o estádio Acompanhar o time de perto Como é que funciona? Depende da estrutura, parceiro Dá para acompanhar Mas eu já viajei vários estádios brasileiros E a estrutura para nós, cadeirante É complicado É nóis, papai Vamos jogar para você E quanto vai ter o jogo hoje? Hoje, 3x0 para o Corinthians Aí Zona Leste Estamos juntos Hora de entrar na Nelquímica Arena Só que é o seguinte Estou sentindo hoje A galera um pouco até desacostumada Com voltar aqui para o estádio Sem tanta festa Como em outros jogos Que eu acompanhei aí Nessas últimas semanas Mas vamos ver como é que vai ser Lá dentro Esse reencontro Da torcida coletiana Com o time Depois de 586 dias Vamos embora E bom, para a gente da imprensa Ter acesso A gente precisa apresentar A nossa carteirinha de jornalista E o comprovante Das duas doses já vacinadas Não é exatamente uma grande campanha Do time do Corinthians Esse ano, né? Qual milagre deve ser feito Para que o ano que vem Seja melhor? Então, realmente Este ano Nós sofremos bastante Com a ausência Inclusive Da nossa torcida Isso faz muita diferença Mas nós estamos subindo Vamos classificar Para libertadores Aí a coisa vai mudar E vai ser diferente Aí o pessoal vai sentir Um Corinthians mais forte Que vai brigar Aí sim Vai chegar na ponta E ser o campeão Em 2022 Como é que é a questão Do celibato Para o senhor Celibato é uma coisa Até a parte Porque eu sou Padre da fiel E não dos fiéis Então quer dizer Que o padre Dá umazinha de vez em quando Sem dúvida Amém, amém Chama o bar Chama o bar Sem dúvida Amém Amém Padre comedor Agora sim Devidamente credenciado Bora ver como é que está o clima Lá na arquibancada Vambora 586 dias Longe disso aqui Vocês compraram cadeira cativa Vocês devem vir bastante Todos os jogos Nós estamos aqui Todos os jogos E como é que foi Esse período De um ano e meio Sem vir aqui Sem vir para cá É muito sofrimento É muito sofrimento Porque o Corinthians Está no nosso coração No nosso dia a dia Eu e o meu moleque Nós sempre estamos aqui Todos os jogos Vivemos Corinthians Eles somos corintianos Há três gerações Da família E hoje é meu aniversário Hoje é meu aniversário? Desde 27 de fevereiro Que a torcida Encontrava assim Tão de partir os jogadores Aqui na arena E moça Imagina um Willian Então Desde 2007 Que não via a torcida É papai Nunca sairá salto de gol Nunca Um ano e meio Sem pisar aqui na arena Como é que está hoje O ano está aqui nesse Irmão Hoje é dia do filho do terrão Fazer um gol para nós Para demorar para a torcida E aqui Olha aqui atrás Olha como está A terror está de volta É a volta da torcida corintiana Mariana Meus amigos Pênalti para o Bahia Gilberto fez Bahia 1 Corinthians 0 Mas a torcida do Corinthians Quando toma gol amigos Grita ainda mais Se liga Pênalti para o Corinthians E Lucas Araújo De Bahia Receberão Cartão vermelho Gol do Corinthians E final de primeiro tempo Por enquanto Tivaú E Bahia Também Tem filhos Mas para o Corinthians 2 a 1 É a virada Saiu público agora 10 mil pessoas Parece que é muito mais Pelo barulho Dificilmente Não Anulou aqui A alegria Do terceiro policiano Está me impedindo ou não está Chama o VAR Chama o VAR Agora chamou o senhor O VAR E aí Será o terceiro do Simão Está chacando Está chacando Checa aí Checa aí Agora sim Corinthians 3 Bahia Tem casal Feliz Com a bando 3 a 1 Pula Aí Oswaldo Por enquanto 3 a 1 Está feliz Com essa volta Aí Arena Feliz 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 De volta De volta Todo mundo Espectando Esa máscara Hacendo alto Chegando Conferido Lá De entrada E aí Thiago, deu pra matar a saudade, cara? Boa, bom né cara, estamos de volta. O Corigão voltou, tudo de bola, tudo certo. Funcionou sucessinho, a entrada foi tranquila. E o Corigão ajudou, né? 3x1 de virada do jeito que o Corinthians gosta. A fiel voltou, é isso aí. Finalmente a torcida reencontrou aqui na arena. E bom, tudo certo, vitória corintiana. E agora eu vou pra casa descansar. Até a próxima, tchau!